Jogando um quadradinho aqui na entrada, mais encardinha aqui, ó, esse produto ele age assim, tem que jogar na serampura igual, você pode limpar, se você jogar um pouquinho e querer levar espuma, ela não age tão bem, tá? Porque pra passar a hipermesão, você tem que deixar ela dar cor, que vai dar posse, bem clarinha mesmo. Aí no caso, você indica eu usar aquelas molhinhas? Já. Pra espalhar melhor? Não, se você tiver pó também. Me ajuda, pô, a gente tem jato de pressão? É, eu põe pressão, né? E tem jato de lava também? Já bate? Não, não, não. É só a bombinha manual, é. Mas você tem aquele jato d'água? Não, mas eu arrumo. Mas se você tiver também, você pode passar a cavasturídea pelo massivo e bater no jato. Sei. Aí você já joga pra área, que você já dá uma clareada na área também, ó. Certo, tira uma dúvida pra mim. Ele vai limpar, vai retirar o encardito, mas ele não vai dar o brilho. É o impermeabilizante que vai dar o brilho. É isso, vai entrar com o brilho, a gente trabalha com dois. O que renova e o que volta o brilho dela, que ela tinha, entendeu? Certo. Aí você vai passar em um pano, é igual passar uma cera líquido incolor. É fácil, não tem não, sem acerto. Você vai encharcando. Eu vim com os vídeos, né? Tem um pano maior aí, ó. Tem. Aqui, ó. É só achar a cor dela, né? Rodapé ou bate? Isso aqui é dela, ó. Vai pra você ver aqui, ó. Rodapé no mente. Ela não é branca toda branca, tem isso aqui é dela. Aqui, ó. Vem aqui. É a cor dela, é essa aqui. Bora lá. Vamo lá. Aonde aí?